Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje nós gostaríamos de falar sobre uma declaração muito interessante que eu vi do cantor, poeta, escritor, Caetano Veloso, onde ele afirma que foi muito perseguido na ditadura militar, que houve uma perseguição muito grande contra ele, contra todos os artistas, contra os músicos e tudo, e que ficou preso exatamente por defender os direitos da população. Ele realmente esteve preso em duas oportunidades, na verdade não foi propriamente uma prisão. Trata-se de uma condução até um dos quartéis das Forças Armadas na época, o regime era ditatorial, por conta de afirmações que tanto ele quanto Caetano Veloso fizeram em função de um poema do Hélio Jaguaribe. Esse poema, uma frase apenas, uma manifestação, não seria propriamente um poema. Mas essa manifestação dizia respeito a um dos principais elementos criminosos do Rio de Janeiro na época, nos anos 60. Chamava-se cara de cavalo esse cara. Ele foi responsável pelo assassinato de um dos detetives, um dos policiais lá. Teve até uma escuderia, Lecoque, depois com o nome desse camarada, Jacques Lecoque, que era um dos policiais do Rio de Janeiro, delegado de polícia, muito ativo no combate ao crime e acusado de fazer parte do chamado Esquadrão da Morte. Então, durante uma das apresentações do Caetano Veloso, ele fez um enaltecimento de uma peça produzida pelo Hélio Jaguaribe. Qual seria o enaltecimento da peça? A peça diz respeito ao seguinte, seja um herói, seja um marginal. E aí, tome falação em favor do bandido, dizendo que realmente aquele elemento... Porque o cara de cavalo, até então, ele era um bandido de só menos importância, um bandido desqualificado, traficantezinho de drogas, cafetão. E, de repente, o policial Lecoque patrocinou uma verdadeira caçada contra ele e houve uma troca de tiros e, na troca de tiros, o cara de cavalo foi assassinado. Posteriormente, cerca de dois mil policiais, praticamente todo o efetivo do Rio de Janeiro na época, passou a perseguir esse marginal, até que o executaram. E, quando ele foi executado, depois de todos os crimes que ele praticou, quando ele foi executado, ele se transformou num ídolo para o pessoal da esquerda. Isso é bem próprio, é bem típico. Inclusive, o Caetano Veloso fazendo discurso, juntamente com o Gilberto Gil, os dois, por conta disso, e não por defender o povo, e não porque estavam defendendo a população, eles foram duas vezes levados a prestar depoimento. E, em seguida, shows que eles realizavam foram proibidos, exatamente por conta desse tipo de mensagem que eles patrocinavam em seus eventos. Com relação a sair do país, houve uma recomendação. Os militares disseram o seguinte. Nas circunstâncias atuais, como há uma revolta muito grande em função das afirmações que os senhores estão fazendo, então é recomendável que os senhores deixem o Brasil. E aí, eles saíram do Brasil em 1969 e até 1972 eles ficaram em Londres. Mas é curioso que tenham voltado Gilberto Gil e Caetano Veloso ao Brasil no ano pior da repressão que foi o governo Médici. Foi a época do milagre brasileiro, mas também foi a época em que mais se perseguiu, em que mais se matou nesse país. Então, de fato, não existe nenhuma fundamentação nessa afirmação que ele faz de que fora perseguido pelos militares por estar defendendo o interesse popular ou defendendo o interesse da cultura. O que ele estava, na verdade, era enaltecendo um marginal, enaltecendo um bandido, um assassino, um traficante de drogas, cafetão, uma pessoa que deve ser combatida, não, evidentemente, assassinada, como aconteceu, como se diz, por exemplo, foi uma caçada e ele foi assassinado, porque não existe pena de morte no nosso país. Mas, dadas as circunstâncias do confronto e da cobrança da própria sociedade da época, é que eles foram realmente defenestrados pelo governo militar. E não por estarem, como ele afirma no seu vídeo agora, defendendo os interesses da população.